Eletromuletinho Aaaaaaah Vem sentar de nai Eu quero andar de cavalo Eu vou pegar o bocadinho pra brincar Aaaaaah Nossa, tá pesado Aaaaaah Eu vou seguir Aaaaaah Aaaaaah Ufa Chega aqui meu neném Aaaaaah 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 Alô Alô doutora Quem deu dor doido? O neta doido do joelho E o cavalo Tô indo O neta doido do joelho Oi Sou doutora O que aconteceu? Ela caiu e manchou o joelho Eu quero o cavalo Eu vou embalar ela Assim Tá boa Vamos ver Tem que ler Ela doitava com o ferro Já sabe bem O neta doido do joelho Prontinho, neném Yeah Sua neném tá boa Obrigado, doutor Vou indo Tchau Tchau Meu nome é mamãezinha Pega um abraço Vem cá minha filhinha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti